Fabrício, jogo de sábado contra o Bahia, que o Zé voltou a vencer e você abriu o caminho aí pra essa vitória, fez um gol curtindo agora uma de meia atacante também? Não, com calma né, um golzinho eu acho que é importante né, a gente sempre procura ajudar da melhor maneira possível, mas é lógico quando faz um gol sempre fica em evidência essa ajuda mesmo né, que a gente não aparece muito, quem joga ali atrás, no meu caso agora que tá jogando aí o Marquinhos Paraná, a gente meio que não aparece muito, mas quando faz esse golzinho dá aquela sensação de que você ajudou mesmo os companheiros, foi legal, foi um gol bonito, um gol de atacante aí. Eu já tinha feito contra o América no estilo cabeceador, centroavante de área e agora fez um gol aí que lembrou muito o gol do Bebeto na Copa de 94 contra os Estados Unidos né, com o Toquinho de lado, matando o goleiro, faltou só aquela garrafinha batendo do lado da rede. Pois é né, quanto ao América também foi uma cabeçada bonita, dois gols de atacante aí, vou ter que começar a chegar mais na área ali, vamos ver se o Papai Joel libera a gente mais, mas é, a primeira função é sempre a marcação né, mas o gol foi legal, acho que cheguei na frente do goleiro, sempre dá aquela vontade de chutar forte né, pra garantir, mas acho que essa tiradinha ali foi importante, o goleiro também acho que não esperava e a bola foi entrando devagarinho, foi parecido mesmo com o gol do Bebeto, eu lembro, só faltou sair aqui, mas acho que foi outro gol que ele fez assim, acho que contra a Holanda né, se eu não me engano, mas foi legal. E como você disse, os gols parece que às vezes evidenciam mais a ajuda ao time, mas você, todo mundo sabe, um jogador importante, torcedor confia no Fabrício, o Fabrício Guerreiro, você tem ajudado bastante e principalmente agora né Fabrício, uma sequência de jogos sem ficar fora do time, ficou fora apenas o jogo contra o Inter e mais recente, participou dos outros todos os jogos, ou seja, a sequência também é importante também, ajudando o time. É importante né, eu acho que tive que operar o pubs aí no começo do ano né, demorei a começar a jogar, mas geralmente os campeonatos brasileiros tem jogado bastante aqui pelo Cruzeiro né, e esse não tá sendo diferente, acho que eu fiquei no início aí fora de contra o Palmeiras e o Fluminense, que eu não joguei, e contra o Inter, que eu fiquei suspenso, agora vem jogado, tendo a sequência de jogos, isso é bom pro jogador, melhora, aprimora, e pra mim é sempre muito gratificante estar vestindo a camisa do Cruzeiro, estar podendo jogar todos os jogos, estar dando a minha parcelinha de suor ali, que é sempre importante né, então tô muito feliz, tô procurando aí treinar bem, mas eu tô treinando menos do que eu treinava ultimamente né, antes, porque realmente isso aí acarretava uma carga de trabalho muito grande, eu acabava me lesionando, hoje eu tenho muito contra a minha vontade, mas eu tenho escutado muito aí o Pimentel da fisiologia, o próprio Ronaldo, o Quintiliano da parte física, os fisioterapeutas, então eu tenho me segurado bastante nos treinamentos, mas tô vendo aí que realmente tá dando certo, então agora é sempre ter tranquilidade nos treinamentos, e aí sim força total nos jogos. Suportado bem também a sequência de jogos do meio de semana e final de semana né, porque antes tinha um espaçamento entre um jogo e o outro, agora tá sendo um jogo atrás do outro. Pois é né, a gente tem jogado bastante aí, quarta e domingo, quarta e domingo não, quarta e sábado, o que é pior ainda né, eu acho que quando você joga quarta e domingo você tem um tempo maior pra descansar, no caso a gente joga domingo, o povo vai jogar quarta-feira, beleza, tem um tempo em descanso maior, mas esse quarta e sábado realmente é desumano, infelizmente o nosso calendário é assim, a gente tem que procurar poupar forças, se cuidar pra gente aguentar as seguências de jogos, eu graças a Deus tô aguentando, venho correndo bem, venho fazendo aí uma média de 10km, 10,5km pro jogo, isso é importante pra meio de campo né, então tô muito feliz, espero que continue assim até o fim do ano. E nesta quarta-feira um jogo pro Atlético Paranaense lá em Curitiba, um jogo difícil né, mas o Cruzeiro vem aí com essa vitória sobre o Havaí, o Atlético também que não vive uma boa fase, mas tem mostrado um bom futebol nas últimas partidas, depois a gente não ter conseguido algumas vitórias, mas venceu alguns jogos também, o que você tava esperando desse jogo em Curitiba, é sempre difícil jogar lá né? Sempre muito difícil né, o Atlético Paranaense é um adversário muito difícil, principalmente na arena lá em Curitiba né, sempre calor da torcida muito grande, um campo que eles conhecem bem, o frio também, eles já estão acostumados, realmente o time deles vem com uma pegada muito grande, tá com jogadores de qualidade, melhorou muito, né, quando o Renato Gaúcho chegou, conseguiu pôr um esquema lá que a galera se adaptou, que joga assim e tá jogando bem, então com certeza vai ser um jogo difícil aí, mas a gente tem as nossas armas também, porque a gente quer arrancar no campeonato, quer chegar lá em cima da tabela, então não pode ter, tem que encarar do mesmo jeito os jogos fora, do jeito que encara em casa, sempre buscando a vitória. E a gente falava sobre o jogo quarto domingo e quarto sábado, e já na sequência o jogo acontecerá também no sábado, né, inclusive já indo direto de Curitiba para o Uberlândia, como é que é voltar a jogar em Uberlândia, como é que foi no sábado, o que você está esperando para esse próximo jogo agora? Ah, foi bom, né, eu acho que é um campo que a gente tem dimensões maiores, um campo que a gente gosta de jogar, nossa equipe tem jogadores que gostam de conduzir bem a bola, gostam de espaço, estão bem fisicamente, isso é importante frisar, então o campo grande sempre é bom, principalmente contra equipes que não são do Rio e São Paulo, porque quando a gente joga com equipes lá que são do Rio e São Paulo, aquele fator caso deixa de existir, a gente entra, toma vaia, e tudo fica contra, arbitragem, tudo porque realmente a torcida adversária lá é maior contra esse time do Rio e São Paulo, mas quando não tem esses times aí é sempre bom jogar lá.